Sucesso Zé Cabelo Seu nome de Ferrari, eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou o rei da ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perquilha, um litro de uísca, mulherada Pira, 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 pira na balada, o novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce, encosta no paredão, vira um cumbum e mexe Pira, pira, pira na balada, o novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce, encosta no paredão, vira um cumbum e mexe Sucesso Zé Cabelo Já gastei cinco mil e o cartão tá no pente Pensei no cara doido, Zé Cabelo é diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Chamei a menina, vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente, elas de silicone, eu passo de Camaro Elas chamam meu nome de Ferrari, eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, eu sou o rei da ostentação Um baldo de cerveja, um litro de perguilha, um litro de uísca, mulherada Pira, 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 pira na balada, o novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce, encosta no paredão, vira um cumbum e mexe Pira, pira, pira na balada, o novo som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce, encosta no paredão, vira um cumbum e mexe Olha, sucessos é cabelo Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Filho perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Montei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito E safadinho daquele jeito E tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu Deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, as duas é de menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, as duas é de menor Deu bem ó, quer me ver no Giritron Sucessos é cabelo E um perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito E safadinho daquele jeito E tava tudo programado Ela não pode saber Ela desconfiada Começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu Deu bem ó pra mim Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, as duas é de menor Deu bem ó, deu bem ó Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Deu bem ó, deu bem ó Vai denunciar, quer me ver no Giritron Deu bem ó, deu bem ó Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que tanto me atraem Não sei se esse olhar Não sei se esse olhar é minha liberdade Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucessos é cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda E fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei a minha guitarra Peguei a minha banda e fui tocar no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, 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 toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Esse som é envolvente E vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca Gata não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada Derramar Gasson Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar sua boca Gata não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada Derramar Gasson Liga o paredão E aumenta o som Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Esse som é envolvente E vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer Mesmo você querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca Gata não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada Derramar Gasson Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar Sua boca gata Não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada Derramar Gasson Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar Sua boca gata Não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada Derramar Gasson Liga o paredão E aumenta o som Eu vou beijar Sua boca gata Não se assuste Vai rolar cachaço Escabiço Luto Cerveja Gelada, derrama, garçom Liga o paredão e aumenta o som Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Sucesso Zé Cabelo Essa menina gosta de me provocar Mete uma saia curtinha e começa a rebolar E desse jeito eu não tô mais aguentando Vejo que mulher sacana danada quer me matar Quando ela passa eu fico todo arrepiado Seu rebolado vai me deixar na mão Essa menina é bonitinha Ela é gostosa, top linha É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão É doidão, fica doidão, fica doidão, fica doidão Essa menina gosta de me provocar Mete uma saia curtinha e começa a rebolar E desse jeito eu não tô mais aguentando Veja que mulher sacana danada quer me matar Quando ela passa eu fico toda arrepiando Se eu rebolar tu vai me deixar na mão Essa menina é bonitinha Ela é gostosa, top de linha É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Sucesso ZKB É pra tocar no paletão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Sucesso Zé Cabelo Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essa gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão É na pancada, é na batida Mulherada é a bebida Isso é o que faz eu ser assim Alucinado por forró, dois pra rochar o nó Pega um aziota pra sair, curte Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão É na partida, é na pancada Mulherada é a bebida Isso é o que faz eu ser assim Alucinado por forró, dois pra rochar o nó Pega um aziota pra sair, curte Eu vou botar pressão, vou botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Eu vou botar, eu vou botar, botar pressão Nessas piriguete no meio do salão É nesse batidão que pega pressão Pega essas gatinha pra botar pressão Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paledão O Bipageiro Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Vou de Bipageiro Nova resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça Vou cair na bagaceira Chegar em casa vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Chegar em casa vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Minha Bipageiro é ful É fuleira de sim Vou encher de rapariga Todas atrás de mim Minha Bipageiro é ful É fuleira de sim Vou encher de rapariga Todas atrás de mim Minha Bipageiro é ful É fuleira de sim Vou encher de rapariga Todas atrás de mim Minha Bipageiro é ful É fuleira de sim Vou encher de rapariga Todas atrás de mim Vou de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Vou de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Chegar em casa, vou brigar com a mulher Cheiro o carro de puta e vou lá pro cabaré Chegar em casa, vou brigar com a mulher Cheiro o carro de quenga e vou lá pro cabaré Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Vou encher de rapariga, todas atrás de mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Encher de rapariga, todas atrás de mim Sucesso Zé Cabelo Vai tocar no paletão Sucesso Zé Cabelo Vai tocar no paletão Vaquerinha play, vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha, eu me apaixonei A vaquerinha gosta da simplicidade Mora na fazenda, mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração E na fazenda ela derruba o bolho no chão Fim de semana ela só pensa em curtir Cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Homem de som pra tocar no paredão A vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me amarrei A vaquerinha gosta da simplicidade Mora na fazenda, mas gosta da cidade Na faculdade curso de administração E na fazenda ela derruba o bolho no chão Fim de semana ela só pensa em curtir Cola no cowboy que a gente tem pra onde ir Homem de som pra tocar no paredão A vaquerinha conquistou meu coração Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me apaixonei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me amarrei Vaquerinha play, vaquerinha, play Vaquerinha, eu me apaixonei Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Quando eu chego no bar Abra a mala e solta o som A mulherada se agita e começa a balançar A macharada que está tomando cerveja Abadona e deixa a mesa e convida pra dançar Fazendo a festa ao redor do meu carrão Naquelas aração tem sarre e beijo na boca A macharada de mansinho passa a mão As gatinhas com tesão querem se livrar da roupa E eu só ando whisky e redbull E a potência do meu som dá prazer Fico naquela só bebendo e namorando E a galera biritando Curtindo o som com um DVD Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Quando eu chego no bar Abra a mala e solta o som A mulherada se agita e começa a balançar A macharada que está tomando cerveja Abadona e deixa a mesa e convida pra dançar Fazendo a festa ao redor do meu carrão Naquelas aração Tem sorra e beijo na boca A macharada de mansinho Passa a mão As gatinhas com tesão Querem se livrar da roupa E eu só amo whisky, red e blue E a potência do meu som dá prazer Fico naquela só bebendo e namorando E a galera biritando Curtindo o som com um DVD Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Olha meu carro agora Tá turbinado, eu botei um som potente Um DVD conectado Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no Paredão Quando eu brinco a mulher Tô com a cabeça quente Eu vou diretamente ao bar Chego, me sento numa mesa Me travo na cerveja Pra cabeça esfriar Bebo, me esqueço dos problemas Não lembro mais das cenas Que me introveram aqui Bebo garçom, já tô quente Feito brasa, hoje eu não volto pra casa Eu vou beber, me divertir Quero nem saber com o discurso da mulher Não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada E se eu chegar embriagado Eu entro noutra discussão Não quero nem saber com o discurso da mulher Não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada E se eu chegar embriagado Eu entro noutra discussão Quando eu brinco a mulher, tô com a cabeça quente, eu vou diretamente ao bar Chego, me sento numa mesa, me travo na cerveja pra cabeça esfriar Bebo, me esqueço dos problemas, não lembro mais das cenas que me trouveram aqui Digo, garçom, já tô quente, feito brasa, hoje eu não volto pra casa, eu vou beber, me divertir Não quero nem saber com o discurso da mulher, não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada e se eu chegar embriagada, eu entro em outra discussão Não quero nem saber com o discurso da mulher, não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada e se eu chegar embriagada, eu entro em outra discussão Não quero nem saber como discurso na mulher Não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada E se eu chegar embriagada eu entro noutra discussão Não quero nem saber como discurso na mulher Não vou dormir em casa pra evitar confusão Eu quero é beber minha cerveja sossegada E se eu chegar embriagada eu entro noutra discussão Eu vou tocar a pisadinha, vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelês, tá novinho Eu vou tocar a pisadinha, vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelês, tá novinho Olha, não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Ela mexe gostoso pra cima do papai Ai que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Quando ela chega, é a sensação Pise no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriguete dando uma de patricinha O que é isso, novinho, o que é isso, novinha Tá muito louca, tá dançando a pisadinha O que é isso, novinho, o que é isso, novinha Pode bailar com o som da guitarra Eu vou tocar a pisadinha Eu vou tocar a pisadinha, vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelês, tá novinho Eu vou tocar a pisadinha, vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelês, tá novinho Olha, não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Ela mexe gostoso pra cima do papai Ai que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Quando ela chega, é a sensação Pise no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriqueta indo a voar de patricinha O que que é isso novinha, o que que é isso novinha Tá muito doida, tá dançando a pisadinha O que que é isso novinha, o que que é isso novinha Pode bailar com o som da guitarrinha O que que é isso novinha, o que que é isso novinha Tá muito louca, tá dançando a pisadinha O que que é isso novinha, o que que é isso novinha Pode bailar com o som da guitarrinha Beija eu, beija eu Eu beijo sua boca, sua boca, beija eu Beija eu, beija eu Mas que pouquinho é essa que eu tô vendo agora? Ah, quero beijar, vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vou gostar e eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora? Ah, quero beijar, vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vou gostar e eu vou chorar à toa Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora? Ah, quero beijar, vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vou gostar, aí eu vou chorar à toa Mas que boquinha é essa que eu tô vendo agora? Ah, quero beijar, vou beijar toda hora Mas se você beijar a boca de outra pessoa Aí não vou gostar, aí eu vou chorar à toa Beija eu, beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Eu beijo a sua boca, sua boca beija eu Era um vaqueiro pobre, mas agora eu mudei Ganhei muitas vaquejadas, até que enfim eu enriquei Agora tô vivendo a vida de patrão Terno, carne e luxo e só pega mulherão Fazenda em Goiás, tenho mansão em São Paulo Já tem particular pras correria do sertão A galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Mas a galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou Mas o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou Eu era um vaqueiro pobre, mas agora eu mudei Ganhei muitas vaquejadas, até que enfim eu enriquei Agora tô vivendo a vida de patrão Terno, carne e luxo e só pega mulherão Fazenda em Goiás, tenho mansão em São Paulo Já tem particular pras correria do sertão A galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Mas a galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou Mas o vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou Isso é Zé Cabelo, pai É pra tocar no paletão Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote escutando o batidão Um baldo de cerveja, elas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas Um baldo de cerveja pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas Um baldo de cerveja pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Avisa pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote escutando o batidão Um baldo de cerveja, elas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Tão me chamando de boquinha de açúcar Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas Um baldo de cerveja pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as mina, elas ficam malucas Um baldo de cerveja pra comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Uh, 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 uh Joga a mão pra cima e desce até o chão É a nova dança que balança a multidão Joga a mão pra cima e desce até o chão É a nova dança que balança a multidão Dá na bateria, entra no swing, tá gostosa, pisadinha Dá na bateria, entra no swing, tá gostosa, pisadinha Me dá seu coração, eu amo só você Vamos dar uma voltinha pra depois fazer bebê Me dá seu coração, eu amo só você Vamos dar uma voltinha pra depois fazer bebê Americana já bebeu, deixa ela falar Pra que bebê, fazer bebê, se a onda agora é paquera Americana já bebeu, deixa ela falar Pra que bebê, fazer bebê, se a onda agora é paquera Joga a mão pra frente e dá um passo pra trás É a nova dança, é assim que a gente faz Joga a mão pra frente e dá um passo pra trás É a nova dança, é assim que a gente faz Quero pegar essa florzinha, prova do seu mel Beijar, fazer carinho, te levar para o motel A americana já bebeu, deixa ela falar Pra que bebê, fazer bebê, se a onda agora é paquera Jajajajaja Jajajaja 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 Legenda por Sônia Ruberti